Depois de algum processo químico, coloração, me enrolei quase, né? Um shampoo em spray, ele é uma aguinha assim, né? E não... Ah, tá virado! Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, eu quero compartilhar aqui no vídeo um produto que eu tô usando para os cabelos. Na verdade, é um kit, né? Que eu tô usando e tô sendo muito feliz. É o kit Aquamarine da Mó de Vida. Vocês sabem que eu já uso alguns produtos da Mó de Vida há algum tempo e que para o meu cabelo dá super certo. Eu não sei o que tem ali nesses produtos, mas assim, para o meu cabelo, casa super bem. O kit Aquamarine é um kit multireconstrutor. Ele tem ação reconstrutora, regeneradora de fios, para quem passou por algum processo químico. Então, é um kit pós-química. Então, assim, para quem faz uso de escova progressiva, coloração, botox capilar e assim por diante. O cabelo fica um pouco detonadinho, a gente sabe, né? Então, esse kit tem a proposta de reconstruir o fio. O kit é composto por shampoo em spray. É como se fosse uma aguinha, né, gente? E não se enganem, porque aqui parece que eu usei pouquinho, né? Mas não, eu usei muitas vezes já. O que que acontece? Esse shampoo, ele permite que eu lave o cabelo somente uma vez, né? Ali na lavagem e tal, no banheiro. Não preciso lavar duas ou três vezes, porque a primeira vez já limpa super o meu cabelo e limpa delicadamente. O cabelo fica bem maleável somente com shampoo. É bem gostosa a sensação. Então, o shampoo também, né? Tem a proposta de reconstruir o fio, de tratar o fio de dar brilho. Aí, gente, o kit também contém um condicionador que ele é, digamos assim, ele é válido. Ele é, na verdade, um condicionador finalizador para os fios, mas eu já explico. Ah, então é um condicionador que finaliza. Os fios também têm proteção térmica, mas aí eu já explico a ordem de usar. E também tem a máscara, gente. A máscara que tem a menor proposta de reconstruir o fio, de dar brilho, de dar maciez, de deixar o cabelinho alinhado ali no lugar, tá? Gente, todos os produtos têm um cheiro igual, assim, doce, sabe? Shampoo, condicionador e a máscara. Tem um cheiro doce, um cheiro de bala, não sei. Mas aí, quando coloca no cabelo, esse cheiro se perde e fica... Ai, um cheiro... um perfuminho muito gostoso. Então, o modo de usar, né? Lavei o meu cabelo, lá, tranquilo, com shampoo, beleza pura. Retirei todo o produto do cabelo. Aí eu venho com a máscara. Enluvando, mecha por mecha. E luva bem o cabelo, tudo certinho, né? Como a gente sempre faz, assim, com muito cuidado, muito amor e carinho pelos fios. Deixo agir no cabelo por 10 minutos e retiro muito bem com água, tranquilo. Com os cabelos úmidos, aí eu venho com o condicionador, que é o finalizador. Venho com ele também, iluvando, mecha por mecha. Mas aí, gente, no meu caso, como eu tenho cabelo muito oleoso, eu não coloco muito produto pra não correr o risco de pesar. E nenhuma das vezes que eu usei esse produto, pesou, né? No meu cabelo. Então, eu dou, assim, umas palmadinhas no cabelo, aqui e ali, sabe? Espalho bem o produto. E espero 5 minutos o produto agir nos cabelos. E aí, eu finalizo com o secador e com a chapinha. Mas vocês sabem que eu não sou nem amiga do secador e muito menos a chapinha. Então, o que que eu fiz? Deixei o meu cabelo secar 80% ao natural e aí só bati o secador. Gente do céu, vocês não têm noção o que esse produto, ele proporciona para os meus cabelos. Eu já uso ele já há algum tempo, vocês sabem. Eu já também falei em algum outro vídeo que eu tô mudando alguns produtos de cabelo e aos poucos eu venho deixando, né, a dica aqui no canal. Tá. O que eu mais gostei nesse kit? Assim, ó. Ele promove brilho, um brilho intenso até. E eu espero que vocês consigam ver aí no vídeo, né? Um brilho intenso, é, maciez, cabelo no lugar, assim, tudo de bom. Mas o que eu mais gostei é que ele encorpou o fio. Ele devolveu mesmo a massa capilar. E isso é muito legal pras pessoas que têm o cabelo fininho ou que tá um pouco minguadinho de dar aquele up no cabelo, sabe? Eu não sei vocês, mas às vezes eu gosto de sentir o meu cabelo mais lisão, às vezes eu gosto de sentir o meu cabelo com um pouco mais de volume, enfim. Mas sempre, claro, um cabelo brilhoso, né, gente? Um cabelo maleável. E daí pra vocês terem uma noção o quanto esse shampoo deixa o meu cabelo limpo, fazem três dias que eu lavei os meus cabelos. Gente, três dias atrás eu lavei, e aí eu gravei, que eu coloquei aqui no vídeo um pouquinho, e o meu cabelo ainda tá soltinho. Claro que bem na raizinha ele tem um pouco de oleosidade, mas fazem três dias que eu lavei, e o meu cabelo é mega oleoso. Então eu tenho um produto que três dias deixa o meu cabelo sem oleosidade aparente. Gente, é perfeito! E tem mais alguns outros produtos que eu uso que também fazem esse mesmo trabalho de segurar oleosidade, e com certeza eu vou deixar também aqui no canal. Então assim, ó, eu super recomendo sim pra tratar o fio, claro, mas sobretudo devolve a massa para os fios. E assim, a gente sabe que grande parte, né, daquele fio minguadinho, que parece que tá feinho, não sabe se tá precisando de hidratação, ou de reconstrução, ou seja lá o que for, grande parte, assim, visualmente, é a massa do fio, né, a massa capilar que se perde. Então a gente precisa ter produtos pra repor essa massa. Sempre as pessoas me perguntam, né, onde que eu compro os produtos. Eu vou deixar o link da loja Mó de Vida aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô saindo fora de foco. Vou deixar o link da loja aqui, a pessoa que tem interesse, entra lá, dá uma olhadinha, enfim, né, e tal, porque eu acho que vai gostar desse kit ou de alguns outros produtos, de repente se identifica. Eu tenho alguns outros produtos da Mó de Vida que eu tô usando, é uma mágica que faz no meu cabelo, não sei muito bem o que que acontece, né, como eu falei, que meu cabelo fica, sei lá, solto e ao mesmo tempo encorpado, ao mesmo tempo alinhado e sem oleosidade, tudo de bom. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo a dica aí desse kit, né, pra reconstruir os fios, pra tratar o fio depois de uma química. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.